Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu venho com um assunto nada apetitoso, que é sobre a morte e precoce do ator Tom Vega, que fazia o papagaio louro José. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Eu fiquei sabendo da morte dele hoje, dia 1º, que é feriado. Ontem eu acabei nem vendo as redes sociais, mas ele faleceu ontem, domingo, e é uma morte que deu um baque em geral, primeiro porque ele é muito novo, ninguém estava esperando. Até a Ana Maria Braga falou isso, que ele é considerado como um filho para ela e que ela nunca esperaria isso, pelo fato dele ser mais novo. E amigos íntimos, amigos mais próximos, relataram que ele ultimamente estava vivendo um quadro aí, depressivo, e eu li reportagens até que a ex-esposa dele falou que algumas brigas que eles tinham eram ocasionadas aí pelo uso de bebidas, enfim, gente. Ele morreu aí por um AVC, mas a gente sabe que a causa do AVC é tabagismo, sedentarismo, mal alimentação, dormir mal, né? Enfim, coisas que uma depressão pode causar, né? Porque quando você está deprimido, você acaba, muitas vezes, não tendo nem vontade de se movimentar, acaba descontando em algumas coisas, como em bebida, em drogas, muitas vezes fica isolado, não quer contato com ninguém, o que impede o tratamento, né? Porque até muitas vezes alguém se conscientizar e ajudar a pessoa demora um pouco, pela própria relutância da pessoa também de aderir o tratamento, né? Principalmente quando é famoso, o quadro ele tende a piorar um pouco, porque geralmente famosos têm um certo receio de buscar ajuda devido à exposição. Então, segundo esses amigos aí, ele estava, sim, apresentando quadros depressivos. E a pandemia pode ter, sim, ajudado a piorar, tá? Porque nessa pandemia, inclusive, existem estudos que o quadro de ansiedade, de depressão aumentou e, é natural, as pessoas ficaram muito isoladas, perderam contato com outras pessoas, perderam, assim, a possibilidade de ter a arte ao seu favor, muitas vezes, a igreja, muitas pessoas ficaram impossibilitadas de ir à igreja, que ajuda bastante algumas pessoas, a gente sabe, né? Esse contato aí com o espiritual. Enfim, esse vídeo foi feito, sobretudo, para lamentar, obviamente, a morte do Loro José, eu tenho memórias muito boas com o Loro José, ele tinha um tipo de humor inocente, humor meio quinta série, que me atraía muito. Mas, fundamentalmente, para alertar você aí de casa, né, que esteja passando por dificuldade, principalmente nesse momento sociopolítico que a gente está vivendo, de procurar ajuda. Procure ajuda profissional, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, você não precisa passar por isso sozinho, né? Hoje em dia também existe toda uma estrutura aí do governo, gratuita, que você pode correr atrás, que você pode usufruir. Então, assim, gente, é muito sério, né? Porque quando a pessoa, ela está com esse quadro de depressão bastante latente, ela acaba, a sua saúde vai deteriorando, né? Então, muitas pessoas não conseguem mais sair da cama, dormem o tempo inteiro, né? Começam a ter comportamentos aí que vão causar mal ao seu próprio corpo, comem mal, dormem mal, usam substâncias ilícitas, muita bebida, né? Que acaba também prejudicando. Eu acho que isso aconteceu pra gente ficar alerta, né? É uma pessoa muito nova, né? Ele tinha 46 anos ou 47. Enfim, ele estava nessa casa aí, dos 40, quase 50, mas é uma pessoa nova, né? Se você pensar bem. Então, vamos tomar cuidado não só com a gente, mas também com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Se você percebe que um amigo seu está muito isolado, é que vocês tinham contato, conversavam e ele não conversa mais, por que não, né? Marcar, entrar em contato com ele, marcar uma visita. Se ele quiser, obviamente, né? Mas às vezes a gente acaba não se atentando àquelas pessoas que se afastam devido à doença de nós, né? E se é um amigo, eu acho que vale a pena dar um help aí e dar uma forcinha. É uma notícia triste, a Ana Maria Braga, inclusive, hoje deu um show lá na apresentação do programa, porque ela não deixou a peteca cair, conversou com os repórteres, mostrou imagens e a gente via que ela estava extremamente abalada e é claro, porque eles estavam trabalhando 20 anos juntos. Eu fico imaginando, eu tenho quase 10 anos na empresa que eu estou agora, né? Trabalhando. E eu já tenho um apego tão grande com algumas pessoas, um carinho, a gente quer bem, né? Imagina em 20 anos trabalhando, se vendo sempre, quase todos os dias, o programa era diário. Então, assim, eu imagino que pra ela tenha sido muito difícil apresentar o programa de hoje e ela mandou super bem, segurou a peteca legal. Então, todo o apoio que a gente puder dar também a Ana Maria Braga, via internet, né? Nesse momento é importante. Espero que a família do Louro José também esteja bem, né? Que Deus cuide aí, com forte coração deles, somente Deus pra fazer isso, né? Ele deixou também filhos. Enfim, gente, outro ponto que eu quero também deixar aqui é que nos últimos dois anos ele teve duas separações, né? Da ex-mulher dele, que ele tinha vivido mais anos, e uma que ele casou recentemente aí e havia se separado. Então, é importante também a gente, depois de alguns baques que a vida dá, né? A gente se recompor e entender as nossas limitações, né? Com certeza, tudo isso que aconteceu com ele mexeu, porque mexe, são dois divórcios, né? Num período aí de dois anos, certamente mexeu com ele, porque ele é ser humano. Pessoas famosas, gente, é que tem gente que acha famoso, né? A única diferença entre o famoso e você sabe qual é? É a conta bancária. Mas o famoso, ele sofre, ele toma chifre, ele quer entrar na bebedeira pra esquecer tudo, ele tá passível a todas as paixões que nós estamos passíveis, entendeu? Então, o famoso é um ser humano normal. Ele poderia ter tido essa iniciativa de buscar ajuda depois desses baques aí que aconteceu na vida dele, que todos nós estamos sujeitos. Certo? Então, eu quero deixar aqui, corroborar a questão do quadro depressivo. Se você tem um amigo que não sai de casa, não tá se alimentando bem ou nem come mais, não atende mais nenhuma chamada, nenhuma mensagem, né? Você percebe que o sujeito só bebe ou usa substâncias ilícitas. Enfim, tenta ajudá-lo na forma, dentro das suas limitações, o que você puder fazer, certo? Porque muitas vezes são pessoas que precisam de alguém que esteja externo, porque elas mesmas, às vezes, não têm força pra lutar, né? Cuidado com pessoas que só vivem dormindo, né? O sono excessivo é um sinal de depressão. A pessoa quer fugir dos problemas, então ela não sai da cama, né? Só fica dormindo. Enfim, eu acho que esse vídeo vai ser importante porque a gente precisa discutir mais esses assuntos, esses transtornos mentais que, infelizmente, serão cada vez mais comum, né? Esse ano de 2020 foi um ano totalmente atípico. A pandemia acabou piorando alguns cenários na realidade, né? Porque muitas vezes as pessoas se escondiam também nos seus trabalhos, no seu dia a dia. E aí, quando foi tirado tudo isso delas, sobrou a realidade nua e crua ali. E todas essas minhoquinhas que estavam na cabeça, muitas vezes pioram quando a pessoa tem mais tempo pra ficar pensando nisso e mais tempo sozinha. Bom, o que você achou disso tudo? O Louro José, ele fez parte da minha vida. Eu assistia muito, muito, muito o programa da Ana Maria Braga, eu dava as altas risadas. Então, pra mim, foi um bar que hoje de manhã, saber que ele faleceu, que Deus o tenha. E que Deus tenha misericórdia de nós, é isso que eu posso desejar. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se você gostou do que eu falei aqui, me siga também nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. E na paz. E até a próxima. Tchau.